A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá Mas o Senhor virá, Ele não tardará Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá